Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, vim fazer a resenha do meu fogão de Maltec, né? Que já faz alguns dias que chegou e vou tá mostrando pra vocês como é esse fogão, né? Eu deixei aqui arrumadinho pra tá mostrando pra vocês e dizer pra vocês que eu tô gostando ou não, né? Vamos lá. É um quatro bocas, gente, vou tá tirando essas coisinhas aqui, deixei pra fazer fotinha e ficar bonitinho pra vocês verem. É um fogãozinho quatro bocas, ficou aqui provisoriamente, está nessa parte aqui perto da geladeira, mas não vai ficar aqui provisoriamente, tá aqui só provisoriamente. Olha, tem esse tampo de vidro, ele é desse modelo aqui, gente, ele é de Maltec, mas é do modelo já de graça. Tem um forno maravilhoso, é duas prateleiras, tá até minha chaleira aqui que eu uso pra tá fervendo água. Duas prateleirinhas que dá pra você assar até dois bolos, fogão autolimpante, né? O forno é autolimpante, mais prático pra você tá limpando. A lâmpada não vem, gente, não vem lâmpada nele, viu? Meu esposo teve que comprar a lâmpada, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui pra vocês, é pronto. Ele comprou a lâmpada, antigamente a gente comprava fogão e vinha a lâmpada no forno, hoje em dia não, né? Eu acho que pelo menos essa marca não veio não, não tá vindo não. Aí ele comprou uma lâmpada, eu acho que não foi muito caro não, foi baratinho, acho que foi uns seis e pouco, foi oito reais, uma coisa assim. Achei maravilhoso o forno, meu antigo fogão tava sem forno, né, um bom tempo, agora temos forno, esse vidro aqui, olha. Tenho o maior cuidado pra não tá engordurando ele, deixar ele bem limpinho sempre, tô tendo bastante cuidado, né? Quatro bocas, tem essas grades maravilhosas, quando eu fui comprar prestei muita atenção nessas grades aqui, gente. Nessas gradezinhas, eu acho que chamam rastas também, pra não comprar aquelas fininhas que quando, feito o fogão da minha mãe, que é quando a gente bota as panelas em cima, isso aqui fica dançando em cima, a panela fica dançando em cima disso aqui. Eu tive muito cuidado, essa partezinha já ficou, gente, tá assim, queimadinho já, depois do uso já, tá ficando com essas... Eu lavo, tô lavando, toda vez que eu li pro fogão, tô lavando essas gradezinhas pra não grudar a gordura. Eu tive bastante cuidado pra não comprar daquelas grades fininhas, só escolher o modelo que fosse com esse tipo de grade aqui, gente, olha. Que ela é mais segura no fogão, em cima, no tampo. Você coloca a panela, a panela não fica dançando folgada aqui em cima, maravilhoso. Olha aí, são duas bocas grandes, gente, uma aqui na frente, outra aqui atrás, e duas pequenininhas, maravilha, né? Nem tentei esfregar muito pra não sair, hoje eu limpei o fogão, mas não lavei as gradinhas. Mas ainda vou lavar, acho que mais tarde, na janta, vou tá lavando as gradinhas, mas tem algumas manchinhas que não saem mais da gradinha, gente. Algumas manchas nele que não saem. Aqui é o botão do forno, gente. Limpo, mas ainda fica com os pelinhos do pano. Aí você aperta, é um botão só, pra forno e pra ligar o automático dele, né? Pra baixo é a lâmpada, pra baixo é a lâmpada, aí pra cima você segura e roda o botão pra ligar as bocas do fogão. Olha aí, não tem mais aquele vidro, né, que a gente tinha antes que fechava, deixava arrumadinho com o paninho em cima. Agora é sem vidro. Olha aí, mas é lindo o meu fogão, tô amando, tô amando cozinhar nele. Era meu sonho ter um fogão desse, gente, graças a Deus eu realizei, né? Agora foi parcelado, foi, né? Comprei parcelado sim, mas vamos pagar, em nome de Jesus, vamos pagar todas as parcelas. Vai ser uma benção, tá sendo uma benção e a gente vai pagar rapidinho, vai nem sentir. Olha aí, lindo, maravilhoso. Eu sempre tô limpando ele com cife, faço uma misturinha aqui pra desengordurar, mas nada muito agressivo. Não usa esponja do lado verde, sempre o lado amarelo. Tô amando o meu fogão. Se vocês quiserem comprar dessa marca, também não vai se arrepender. Só as gradezinhas que tão, como eu tô dizendo. Tem algumas manchinhas que não saem, mas isso pra mim não é problema não. Também não vou tentar esfregar com nada mais agressivo pra não ficar, tirar a tinta das grades, né? Mas, fora isso, tá ótimo. Amei meu fogão. Forno ainda, já usei o forno já, mas eu acho que é a mesma rotação do outro antigo meu que eu tinha. As bocas também altas, super altas também, muito bom. Também é bom evitar a gordura também demais, né? Tá sempre limpando com cuidado pra não tá entupindo as boquinhas, que é bem difícil pra tá limpando isso aí, pra tá desentupindo, né? Mas, é isso aí, gente. A resenha do meu fogão é esse. Rapidinho pra vocês, né? Tem muito o que falar dele. Bem simples, mas tô bem feliz com ele. O modelo cooktop sempre tem esse fogão, né? Um modelo assim. Esse tampo de vidro maravilhoso, bem fácil de tá limpando. Um paninho que você passa, já tá limpando rapidinho. Não parece que você nem tá usando a esponja, sempre usa. A maioria das vezes eu uso um paninho mesmo. Esses paninhos flex, mas melhorzinho pra tá limpando. E esse é a resenha do meu fogão. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Dá bastante like nesse vídeo. Eu amo esses vídeos de resenha. Resenha do meu fogão Esmaltec. Dá bastante like nesse vídeo. Se tá chegando agora através desse vídeo de resenha do fogão, se inscreve no canal e... Dá joinha, ativa o sininho e vamos embora. Mais um vídeo, né? Graças a Deus aqui no canal. Obrigada mesmo por o carinho de vocês. Sempre fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijão. Gente, eu queria mostrar pra vocês o botãozinho do forno também. Que ele vai até 280 graus. Tá mostrando aqui pra vocês. Olha, tá aqui. 280... 280 aqui, ó. Os graus dele vão até 280. Uma altura de forno muito boa, né? Faltei falar isso pra vocês. Que é a partezinha do forno. O botãozinho vai até 280 graus. O botãozinho vai até 280 graus. O botãozinho vai até 80 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 graus.